Me escuta, me escuta, me escuta, não me vou falar baixo porra nenhuma, vai se fuder hein, vai tomando teu cu hein, vai tomando teu cu hein, vai tomando teu cu hein, pode chamar, pode chamar, pode chamar porque vocês não tem consideração nenhuma, vocês não tem consideração de dor. Você tá fazendo errado, pô. Isso é viadagem, pô. É viadagem. Entendeu? Você não tem consideração, sim. Você não tem consideração. Tu não é homem, rapaz. Tá filmando, Juninho? Tu não é homem. Vocês não tem consideração. Tu não é homem. Tu não é homem. Ô, meu, tu não é homem. Que se tu não faz isso comigo ali fora, rapaz. Que tu não é homem, que é puto. Você, você também não tem consideração. Você também não tem consideração. Congrava. Porque agora tem hora de eu falar isso. Entendeu? Fala isso pra mim lá fora, rapaz. Pra tu ver. Eu te arrebento. Você também lá pra fora. Vamos lá pra fora. Entendeu? Deixa eu ver. Pode tomar no cu também. Você não tem muito estresse. Que vocês fazem do jeito de vocês. A gente não é palhaço, não, rapaz. A gente não é palhaço. A gente deixa essa porra direto, pô. Olha só. Vocês não tem consideração. Mano, cú. Vocês não tem consideração com o outro. Vocês não tem consideração. Vocês estão vendo o que agora? Isso aqui é um brinquedo de rosa. Depois dessa sacanagem. Porra. Não fode. Não fode. Não fode. Eu sou da polícia. Cadê a polícia? Não fode. Então, cadê a polícia? Chama. Chama pra que sacanagem. Sabe por quê? Você vai ser lá pra fora, pô, viado. Puta o caralho. Puta o que tu fez isso aí comigo. Tu não falou nada. E fez do jeito que você quis. Isso é bom já respeito, rapaz. Retirei a nenhuma mulher aqui, não, rapaz. Vocês estão aqui demorando de sacanagem. De sacanagem. Estou vendo você imprimir. Estou filmando tudo. Dessa merda ali. Você imprimir essas porras. Desses embarques aqui dos outros. E o nosso. A gente está aqui esperando. Para uma maior paciência. Uma maior educação. Entendeu? Porra nenhuma. A gente está aqui um caralhão de seto esperando. Com maior educação. Para te arrancar daí de dentro. Vamos, esperem lá fora. Eu te arranco daí de dentro. Eu te arranco daí de dentro. Tu errou aí dentro. E vocês estão aqui, ó. Tu errou aí dentro. Entendeu? Entendeu? O que você vai fazer? Para o fórum de porra. Vai se fudir. Vai se fudir. Vai. Vai se fudir. Eu não tenho consideração nenhuma. Você não tem consideração nenhuma. Está ruim para todo mundo. Está ruim para todo mundo. Não me empurra não. Está ruim para todo mundo. Entendeu? Não forno homem para a gente. A gente está mais de uma hora aqui. A gente está mais de uma hora. Não fode. A gente chegou cinco horas da manhã aqui. Não manda para outro. Pô. Não foda-se, pô. Foda-se, pô. A gente está aqui. Você está assustando o caralho. Entendeu? Estou demorando. Não pode falar aqui. Não posso. Não pode ficar aqui com o tempo, pô. Não pode ficar aqui com o tempo, pô. Essa porra foi comprada. Não foi desgraça não, rapaz. Porque todo mundo aqui é bobo. Não pode começar. Por que começar? Você perde tempo. Você desqueira de vontade dentro do avião, pô. Não pode ficar aqui com o tempo, pô. Conversaram antes. Conversaram antes. E aí? Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Entendeu? Olha a sada. Olha a sada. Você vai vir agora no centro. Olha a sada. Olha a sada. Temorou 20 minutos para falar que agora o voo parou. Foi filha da puta, rapaz. Eu sou, eu quero. Está chamando o voo. Já tem tempo. Vai lá. Ele falou, filmou. Filmou a parte que ela me chamou de fofinha. Filmou tudo. A parte que ele mandou ir lá para baixo. Filmou tudo. Filmou tudo. Filmou tudo. Entendeu? Filmou tudo, Pedro. Para. É porque aqui está todo mundo sendo maltratado. Só que todo mundo aqui é educado. Ele está sendo maltratado. Ele está sendo maltratado. Estão, sim. Estão, sim. A gente está de 5 horas da manhã. Vou deixar de 5 horas da manhã. Vou deixar de 5 horas da manhã aqui. Vou deixar de 5 horas da manhã. E não vou sempre pegar um voo, pô. Estão passando mal, cara. É uma falta de respeito, cara. Entendeu? Falta de respeito com vocês. A gente tem de 5 horas da manhã. Vai para ali. Vai para cá. Vai para ali. Eu já expliquei que eu sou prioridade. Eu já expliquei que ela está grave. Eu já expliquei que eu sou... Eu sou grego, pô. Caralho, não tem modelo nenhum nessa merda. Entendeu? Aí ele está demorando meia hora para agora falar que o voo já foi, pô. E o voo nem partiu ainda, pô. Eu estou imprimindo um monte de cartão de baixo, tirando andou para a minha cara. Eu vou te pegar lá fora, vocês duas. Eu estou estressado, eu estou certo. E a senhora me olhando assim não vai adiantar nada. Juninho, claro, claro. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, hein. Estão avisando, hein. Eu estou na mulher. Você vai embora. Não vai adiantar nada, hein. Não vai adiantar nada você me olhando desse jeito, hein. desse jeito aí, achando que está certo. Vai chamar a polícia. Eu não chamo a polícia. Eu já chamei. Pedro, Pedro. Eu já chamei. Todo mundo te chamou, mas a polícia não chega. Você vê como é que eles são bons. Para você ver como é que eles são bons. Tem mais uma, é. Covardia. Covardia para a gente ver o cachorro. Covardia. Aqui é o outro cartão de baixo. Esse filho da puta está imprimindo. Isso é a porra toda aí, ó. Está toda já desde lá. E ele aqui de sacanagem. Essa merda aqui, diretor. E ele aqui de sacanagem. Tu não precisava. Tu não precisava. Já tem etiqueta, pô. A parada já tem etiqueta. Já tem etiqueta aqui, ó. Já tem etiqueta. Direto de lá. Entendeu?